Música Calma, salve programador Venho avisar que depois de 24 anos Finalmente o Pikachu vai evoluir no domingo Vai? Vai? O Pikachu vai evoluir? Eu não estava saindo não Um desenho que eu nunca assisti Um desenho Que eu nunca assisti Dragon Ball Nunca Não é Dragon Ball? O bagulho do Pikachu Ah, é Pokémon Agora Depois ele vai ficar triste comigo Eu mando um panetone pra ele E tá aí A equipe da Redemption Everest voltando agressiva Mas olha Olha o showtime Meu Deus Do Céu Senhores Agora a gente vai ter um assunto sério aí Porque eu cansei de passar pano Um relatório Publicado pela Ruby Fortune Revelou que você Eu não Você Revelou que os brasileiros São os que mais procuram poriche Para jogos online Em ferramentas De busca da internet Torcendo Tor Ss Pra vocês Certo? Certo? Hoje né No Galvez 17 horas né Sem Zicar Tá bom Tá bom Nossa, velho, nossa E acabou, velho Sem zicar, tá bom Chegando, 18 barra 2 Por quê? Melhorou da asma As mamadas que você me deu G, 3, 9 Chegou um cara da asma aí É o Gizer ali, lá com 11 Precisa de um follow-up Olha o Luquinhas levando o primeiro Leva o segundo O Zequinha chega na contenção Toma capacete agora Fica triste pro Luquinhas É obrigado a dar uma recuada Fica marcando se tem algum jogador Ali pela montanha Ele vai em direção à garagem Marca se tem ali no container vermelho Linda bala do Lucas E ele que é o highlight Lucas Assina o meu perfil Vocês conseguem perceber esse conceito Os BBR não vêm pra Europa ganhar Ganhar jogos Os BBR vêm pra Europa Competir Treinar Contra equipas Mais variadas Com estilos Muito dispares Muito diferentes Com maior regularidade Entendem? E vocês dizem assim Ó velho Então peraí Mas o trabalho está a ser bem feito Ou não está a ser bem feito? Vocês quando estão a fazer um trabalho bem feito Têm que tomar decisões bem feitas Bem tomadas Entendem? Esta decisão de vir pra Europa É excelente Mas quem achava que eles vinham pra aqui Ganhar equipas Vocês estão completamente equivocados Obrigado pelo follow Deixa eu até ver quem foi aqui Nossa Mas já foi levado todo mundo Sobrou apenas o É o Dixon É o MJ Meu Deus Meu Deus Olha o Vina Cara Como assim? Como? Mano Não é possível O senhor é velho Quantos anos o senhor tem? Velho não É idoso 51 51 51 51 Está velho pra caramba Certo Vem aqui Deixa eu Entra aqui Boa por aí Entra aqui Entra aqui Você é louco 5k Ah vamo A flechazinha é boa Alfery avança Todo mundo cego Que isso? Meu Deus Opa Torre esse jogo Ai meu Deus Não dá pra tirar as pessoas não Ela tem sentimentos É namoro É namoro Só que offline É zoeira É zoeira A gente é amizade É amizade Só que uma amizade amorosa Certo? Não vazou não Não vazou não É amizade É muito carinho É muito carinho Só isso God A derrota Ai você tem Você fala tudo isso O time tem mais uma derrota Fudeu Perdeu E de nada serviu Ai é pá Mas velho Você tem que construir Tudo isso E eu acho Que tem várias mudanças Que as mudanças Que eu falei pra vocês O time Hoje Resumidamente O time se fechou demais E tá eles contra o mundo E eles não tão percebendo Que tem muito mais gente Querendo ajudar Do que atrapalhar Eu acho que é Que é isso assim De tipo Cara Esse eles contra o mundo Que eu acho que é um negócio Que incomoda A grande maioria Tá ligado? Eu acho que é isso A minha opinião Assim sincera E exata Dentro do que dá Pra ser construído Pegando esse lado É infinitas coisas É infinitas coisas É Pô Vamos trazer um técnico Vamos trazer a comissão Vamos mudar Colocar a base do time Na Europa Porque a gente viu Que o nível é melhor Pô Vamos ter um canal De comunicação Com os torcedores Colocar o torcedor Com uma voz mais ativa Pessoas que as vezes Estão aí acompanhando Mano Trocar uma ideia Saber quais são As frustrações Do torcedor O porquê que ele tá irritado Ele tá irritado Porque alguém falou isso Porque um jogador Fez aquilo Né Dividir mais Dividir mais Se você fizer isso Eu tenho certeza Que ficaria algo Um ambiente Muito melhor Pra todo mundo Olha desde quando Que eu jogo CS Olha isso aqui Tá ligado mano E aí nego vem falar Que CS é panela Pra mim Olha desde quando Eu tô jogando CS Olha isso aqui Isso aqui era A final de um campeonato Cadê Essa aqui é a página Do Fer antiga Isso aqui era A final de um campeonato Primeiro campeonato De CS que teve Presencial Foi o primeiro Tá ligado E eu tava lá já Eu já tava lá Desde o primeiro Isso aqui deve ter sido Que ano que é isso aqui Cadê o Fer Olha a data disso daqui 2013 irmão 2013 2013 Tá ligado mano E eu já tava lá Botando minhas caras Pra jogar campeonato Aqui ó Jogamos esse campeonato Aqui Olha a line dos caras Quem era Falenzão Estilega Que tá no Movistars O ZQK Que é da Imperial Agora Tá ligado E nós tava lá Já ó Aqui ó Ó Desde quando Que nós tá jogando Campeonato aí Desde 2013 Irmão Se destacando Tá ligado mano Pra tipo mano Em 2020 Eu consegui viver De CS Tá ligado Em 2020 Pai Cês tão entendendo E aí Eu tenho que ver Nego Falando da história Do cara Aqui mano Criticando o cara Xingando a família Do cara No Twitter Xingando o cara Irmão Respeita a história Do cara Tá ligado mano Se hoje eu vivo De CS É graças a esses caras Aqui Tá ligado Fer Fallen Taco É por causa Desses caras Que hoje eu vivo De CS Tá ligado Porque esses caras Abriu o mundo Pra gente Tá ligado Porque se não fossem Eles irmão O que eu ia estar Fazendo hoje Nem eu sei O que eu ia estar Fazendo hoje Tá ligado E todos vocês Que se inspiram E sonham Em ser jogador Cês também não ia ter Esse sonho De ser jogador De CS Porque não ia ter Cenário Não ia ter espaço Pra ninguém Tá ligado Cês querem bem Ó B Se quiser Eu vou Eu vou Bangar Tá Banguei Se não fosse Minha bang Ela tinha morrido Vixi Mas nem Cancense Acabei Ah Babi Babi Me trava E ela já era Streamer Mas a gente Divulgou a live Dela Eu faço isso Pra ajudar As pessoas Fortalecer As pessoas Que estão começando Porque eu tive Um privilégio Como streamer Que as outras Pessoas Não tiveram Eu sou Cria do Gal Entendeu Então Sem querer Querendo ou não A minha live Já veio grande Já cresceu grande Né E os outros Que não teve Esse Esse Mesmo apoio Né É Here Vamos ver Que o Teco Trabalhando Vem buscando Torre Se posiciona Já tem Mais jogador Pra ali Que isso Faz o No Code Zera Meu Deus Teco Code Zera No servidor E aí O esquadrão Ó Nossa É isso que eu falo Você quer ganhar Ou você quer fazer Meme Quer ganhar Faz um Totem Não tem O cara vai fazer Como agora Ó Ó Ó Ó Aí Tá vendo Tá vendo Que loucura A vida é dura Sem fartura Só disputa Não fatura Só fartura A essa altura Não tem fuga Sente culpa Não se culpa Que se surta E se encuta Só escuta E estuda Meu culto Espero que cura Desfruta da minha fuga Uma lua Vai mais uma Escuta De tudo um pouco E minha mente Me estuda Fissura Acha um loucura Eu vou te ver